Bem vindos ao canal, eu sou Tata Rodrigues e esse é o canal FonoSfera, de volta aqui com mais um vídeo e agora hoje vou falar aqui da plataforma Discogs, que é discogs.com, já ouviu falar dessa plataforma? Discogs é uma comunidade de colecionadores e vendedores de mídia física, é uma plataforma digital que foi criada em novembro do ano 2000 Reúne colecionadores e vendedores de mídias físicas, de vinil, CD, Blu-ray, DVD, o que seja Discogs seria a abreviação para discografias e é um banco de dados de informação sobre discos Incluindo itens promocionais, comerciais e discos não oficiais, os conhecidos como piratas As informações que são colocadas na plataforma, no site, são colocadas pelos próprios usuários E depois os próprios usuários, eles verificam essas informações Informações como, por exemplo, uma edição de um disco Informação sobre o ano Outras informações técnicas, que são o código do disco Todas as informações técnicas são colocadas lá E acabam sendo verificadas pelos próprios usuários E corrigidas pelos próprios usuários mesmo Se houver necessidade Dessa forma, tornou-se um dos maiores bancos de dados Um dos maiores bancos de dados de música online E é o maior banco de dados no que se refere ao vinil Discos de vinil São mais de 8 milhões de itens catalogados Em todos os formatos e gêneros Tem cerca de mais de 4 milhões e 900 mil artistas cadastrados no site Eu estou aqui com a tela aberta aqui no site Com o meu perfil aqui na plataforma E aqui é o que começa Aqui já foi para a minha coleção, por exemplo Aqui a minha coleção está cadastrada aqui Aqui ela diz Todos os itens que eu tenho Está dando 1132 itens Tudo que eu coloco aqui Ele vai cadastrando Por exemplo, aqui está cadastrado Pela mais nova adição Pela mais nova aquisição O último aqui que eu cadastrei Foi o Linsen Bucking Law and Order Tem o Kajago White Feathers Faz mais ou menos um mês atrás Que foi colocado aqui O The Stone Roses A trilha sonora do Good Morning Vietnã A banda Klaned Com o disco Makala Então aqui no cadastro do Discogs É cadastrado como item Por exemplo, esse Esse pequeno box aqui da Chaka Khan Ele tem 5 CDs Mas ele é cadastrado como um item Assim como outros boxes Aqui conta como item Outro do Santana Aqui tem 5 CDs Nessa caixinha de CD Cadastrado como um item O interessante é que as informações Vão sendo colocadas Porque aqui dá pra ver igual Aqui no CD do Love Unlimited Orchestra Tem o preço O preço Não que é o preço Que foi comercializado Esse CD Esse item Dessa forma Foi comercializado Tem o preço mínimo O médio E o máximo Aqui por exemplo Tá tudo igual Porque deve ter tido Tido muito pouca Pouca negociação Desse item aqui na plataforma Mas essa caixa de Santana Aqui por exemplo Santana Original Album Classics É o mínimo Ela foi comercializada Já é 21,99 O preço médio 49,63 E o máximo Que ela foi vendida Aqui foi em 97,95 E tem item Aqui não tem cotação Tá zerado Aqui ó Aqui tem 3 itens Esse CD aqui do Love Metal A Nina Simone O outro do Love Metal Louis Armstrong Também não tem Aqui o Stray Cat Já tem Built for Speed Versão nacional de 1983 Do Brasil Os dados vão aparecendo aqui E aqui tá os preços Do mínimo 56 Médio 64 Máximo 73 Vamos abrir aqui Esse item aqui O Build for Speed Do Stray Cats Aqui Esse aqui que eu tava falando Todas as informações Elas vão sendo colocadas aqui E são muitas informações De O código Eles falam do formato A gravadora Essa numeração aqui Cada edição Essa numeração aqui Cada disco Cada item Do Um CD Que é lançado Ele tem um Um número Que indica que o Quando que ele foi feito O código dele Da época Que foi Como ele foi cadastrado Esse código Ele é o mais fácil De achar aqui Na Na Plataforma O legal aqui Que a gente vê Aqui na plataforma O quanto vale A minha coleção Segundo a plataforma Começa a aparecer aqui Quando eu olho Isso aqui Eu me sinto muito rico Aqui ele fala assim Collection Value O mínimo É 35.786 reais Preço médio 59.587 reais E máximo 109.241 reais Então quando eu vejo Isso aqui Eu me acho O cara mais Me acho rico Com esses Com esses itens Aqui Só que isso É só que tem preço Por exemplo Esses que estão Com preços aqui Não aparece preço Eles não estão Nem contando Então se ele tiver Se ele tiver algum preço Ele vai Ele vai mudar Essa Esse valor Da coleção Aqui Mas outra coisa Que eu estava Olhando aqui Outro dia Você pode Compilar Aqui Fazer uma compilação Da sua coleção Por nome de artista De A a Z De Z a A Por título Pelo 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 selo Pelo número de catálogo Pelo formato Pelo ano Pelo rating Que é a nota Que é dada Que é dada Na plataforma São essas estrelas Aqui E também dá Para procurar Pelo Mais velha aquisição Pelo mais nova Outra coisa interessante Que eu vi aqui Que eu estava vendo Um vídeo No YouTube O cara procurou Os discos Mais baratos Da coleção Dele E eu fui Dar uma olhada Aqui na plataforma Qual o disco Mais barato Segundo a plataforma Que eu tenho aqui Eu me deparei Com esse CD Do The Verb Urban Reams Que eu tenho Aqui Aqui o mínimo Ele já foi comercializado A 76 centavos Que absurdo Um preço ridículo Mas é interessante Que está 76 O mínimo Médio 11,57 Razoável E o máximo 43 reais E sete centavos Eu Esse disco Aqui Esse CD que eu tenho Aqui É esse aqui É importado E ele está novinho Ele é praticamente novo Eu comprei Usado De um vendedor Italiano E ele Não lembro Quanto ele custou Mas ele não custou Não custou 20 reais Eu acho Com todas as despesas Eu não lembro Aqui agora Não estou com a Com a lista de preço Eu tenho Uma Uma listagem de preço Separada Do que eu paguei Na planilha Na verdade E aqui Eu vi Que está Esse disco Aqui É que aqui Aqui no No computador Ele não está abrindo Conforme o valor Mas na sequência Aqui Outro disco Mais barato Que eu tenho É um CD Do Do R.E.M Out of Time Aqui ele está dizendo Que ele foi vendido Por mínimo Um real e 13 centavos Que eu acho Que eu devo ter pago Quinze reais Também Porque é usado É um CD nacional Outro que está falando Aqui Que eu fiquei Surpreso Também É o Um CD Da banda Pretenders O Last of the Independence Então agora Abri a página Aqui Pretenders Last of the Independence R$1,35 Esse aqui Eu comprei No É importado Mesmo Mas eu comprei Pelo Mercado Livre Esse aqui Ele está aqui O preço mínimo Que foi comercializado Foi R$1,35 Deixa eu procurar Outro aqui Que eu achei Também Muito barato Vamos ver aqui Então outro Que eu fiquei Surpreso Também Que está muito Barato Foi esse aqui A trilha sonora Do filme The Commitments Trilha sonora Original Um CD Importado Dos Estados Unidos Aqui ele foi Comercializado Já R$1,47 Muito barato Ao máximo Aqui está R$46,71 Esse Commitments Eu acho Eu comprei Pelo Mercado Livre Mas não lembro O preço Também Não tenho anotado Aqui Agora vamos Dar uma olhada No Qual o item Mais caro Que eu tenho Que eu vou Tentar achar Aqui Então Aqui na procura Do item Mais caro Que eu tenho Na coleção Segundo O Discogs Aqui Esse box Em CD Do David Bowie O Love and the Alien Do ano De A coletânea De 1983 A 1988 Ela Importada Mesmo Eu acho Que comprei Se não me engano Pelo Ebay Mas vamos ver Aqui diz que O máximo Que já foi Comercializado Aqui Foi R$2,200 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 E aqui O preço médio É R$473 Eu acho Que eu não Eu não paguei R$473 Aqui o mínimo É R$195 Eu acho Que eu paguei Mais ou menos Perto desse valor Aqui R$190 Não deve ter sido Mais que R$200 Não Com certeza Não foi E foi Eu comprei Novo Não comprei Usado Esse aqui É um Produto novo Pelo Ebay Né Acredito Que Olha Até Essa outra Caixa Aqui Do David Bowie Who can I be now O máximo Aqui Que ela pegou Foi R$1053 Mas vamos ver O segundo item Segundo item Mais caro Aqui Vou colocar Aqui na tela Então Segundo item Mais caro Da minha coleção Segundo Descogs Né É essa caixa Aqui David Bowie Five years A primeira caixa Dessa coleção De box Né Que aqui O máximo Que ela atingiu Aqui na plataforma Foi R$2153 E R$79 E aqui A gente já Relaciona As caixas Do David Bowie Que são as mais caras Aqui Né Então Então essa aqui Foi R$2153 Agora Deixa eu achar O terceiro item Mais caro Da minha coleção E aqui De volta Com o Milton Nascimento E Loborges Está dizendo Que o disco Clube da Esquina Da Polissom Não é nem o original É o da Polissom Aqui Que é um álbum Duplo Que foi lançado Em 2017 Aqui Aqui No discogs Ele Falou Que custou R$1102 Foi comercializado Aqui na plataforma Eu acho Que eu não paguei Se eu paguei R$100 Foi muito Comprei numa promoção Acho que Da Amazon Que baixou Porque esse aqui É novo Esse aqui É uma reprensagem Da Polissom Mas aqui Já chegou A R$1102 Quem foi O milionário Que pagou Isso aí E outro Dos itens Mais caros Que eu tenho Aqui na coleção Foi Essa caixa Aqui do Pink Floyd Discovery Que chegou A ser vendida A R$1102 E R$50 O preço médio Que deu R$563 Mas o mínimo Aqui Tá ridículo R$6,22 Que é um absurdo Mas aqui É mais um item Que até Fiquei Admirado Do preço Eu não Paguei Muito menos Que isso Foi comprado Usado Tudo bem Que o meu É usado Pelo Mercado Livre Mas Nunca Nunca Que foi Esse preço Mas Então é isso Pessoal Esse aqui Foi Mais um vídeo Aqui pro canal Phonosfera Mostrando A plataforma Discogs E mostrando Mais um pouco Da minha coleção Aqui Eu vou deixar O link Da minha coleção Aqui nos comentários Se quiser Entrar em contato Lá pelo Discogs E dar uma olhada Na minha coleção Ela tá lá Diga aí Nos comentários Se você conhecia Ou conhece Está na Plataforma Discogs Se gosta Dela Eu Fala a verdade Eu gosto Eu gosto Bastante Porque tem Bastante Informação E eu achei Legal Porque deu Pra cadastrar Cadastrar A coleção E a gente Tem uma ideia De quanto Item A gente Tem Eu tenho Acho que Praticamente 99% Deve estar Cadastrado Aqui Da minha coleção Tá cadastrado No Discogs Eu consegui Porque eu comecei A coleção Tava pequena Ainda Eu consegui Cadastrar Algumas coisas Ficou de fora Mas depois Eu Olhando de novo Consegui Colocar Na Cadastrar Na coleção Porque ele Deve ter Entrado Por Outras Pessoas Foram Adquirindo E foram Colocando O item Aqui No banco De dados Mas eu Gosto Muito Do Discogs Que a gente Pode achar Muita coisa De informação Mas então É isso Esse foi Mais um Vídeo Aqui Para o Canal Fonosfera Curta Comenta E Compartilha Esse Vídeo Inscreva Se No Canal E Logo Mais A gente Volta Com Mais Um Vídeo Aqui No Canal Obrigado Até Mais Obrigado Tchau 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 Obrigado.